Como é o nome da criança, senhora? É, é... Se faltou chorar, põe em pé, ele não vai engasgar. Põe em pé, se ele chorou, põe em pé, põe em pé, põe em pé, isso, isso aí, pronto, senhora. Ele voltou, voltou. Ele está muito, ele está muito, ele está muito assustado. Mas ele está bem, ele está bem. Ele está muito assustado também. E aí E aí E aí